Bora animar, quem tiver mais animado já roda a roleta do Rodrigão Senhoras e senhores, ao vivo no nosso programa Eles já participaram aqui da festa no ano passado Agora pessoal, eles voltam pra cantar e encantar Ao vivo no Balanço da Cidade, Maracajú, Mário e Felipe Bona Quadrada, vai! Vambora sim rapaz de moda Cansei de amor e de rua Se eu tô sozinho, a culpa é sua Não me ira Essa é a nossa, né parceira? A gente só tá separado Porque cê quer outro do lado Tô vendo, vai ficar sozinha Tô fora da vida e vai Ó meu amor, volta pra ficar Eu sinto tanta falta sua As coisas não podem ficar assim Se for possível amor, liga pra mim Eu faço até declaração na rua Esse nosso caso tá ficando chato Dá um em cada um pro seu lado E paro pra te ter de volta Esse larga, esse orgulho bobo Logo a gente tá junto de novo E aí começa a nossa história Mário e Felipe Que coisa boa, viu? Tô fora da minha idade e vai Ó meu amor, volta pra ficar Eu sinto tanta falta sua As coisas não podem ficar assim Se for possível amor, liga pra mim Eu faço até declaração na rua Esse nosso caso tá ficando chato Tá ruim cada um pro seu lado E paro pra te ter de volta Esse larga, esse é o orgulho bobo Logo a gente tá junto de novo E recomeça a nossa história Esse nosso caso tá ficando chato Esse nosso caso tá ficando chato Esse nosso caso tá ficando chato Tá ruim cada um pro seu lado E paro pra te ter de volta Esse larga, esse é o orgulho bobo Ó vai a gente tá junto de novo E recomeça a nossa história Salva de pau E aí, Chico de Mara Ao vivo no Barro da Cidade Senhoras e senhores Agora ao vivo Bom dia Bom dia Tudo bem com vocês? Maravilha Nosso encontro foi em dezembro do ano passado Não é isso? Foi em dezembro Isso Numa loja de móveis Isso Agora dentro de um atacadista Do Leve Max Diferente esse calor, né? Diferente Não adianta, né cara? E se Deus quiser Vamos ter outras vezes Em outros lugares também, né? Tá tendo exposição, não é isso? Tá tendo, esse pomara E é um berço Que eu acho que pra quem canta sertanejo Pra quem quer divulgar cada vez mais Ter essa oportunidade Rapaz, é um grande meio aí Da gente divulgar nosso trabalho Inclusive ontem a gente fez uma participação No show lá, né parceiro? Isso aí, rapaz Com o Emílio Eduardo Muitos shows Muitos shows Top demais aqui na cidade E graças a Deus a gente tá tendo essa oportunidade De tá lá Tanto curtindo Quanto mostrando a nossa música Mostrando o nosso som O que a gente mais gosta de fazer, né? Eu lembro que eu convidei vocês Falei, quando estiver em Campo Grande Passa lá na Record Pra cantar no meu estúdio Dentro do meu estúdio lá De Campo Grande pra todo o estado Mas o Maracajú tá pra todo o estado Vocês são daqui, os dois? Isso Isso Eu sou natural de Campo Grande, na verdade Vem pra cá Isso Mas eu moro aqui faz 15, 16 anos já Já foi adotado Já foi adotado, isso Já foi adotado pro Maracajú Exatamente E você é daqui? Eu sou daqui Nascer ligado aqui Daqui a pouquinho vamos cantar mais? Com certeza Isso aí Bora, bora Bora Pessoal, daqui a pouquinho olha Siga nas redes sociais Mario e Felipe Arroba Mario e Felipe Oficial